Olá a todos, estamos aqui para mais uma aula, essa na verdade é a terceira parte de uma sequência de três aulas e hoje nós iremos tratar sobre juros compostos. A aula de hoje é destinada ao ensino médio da modalidade EJA, módulo 3. Eu me chamo Cláudia Daniele, sou professora de matemática, então vamos lá. É comum a gente encontrar propagandas oferecendo empréstimos, outras, investimentos, então é bom que a gente tenha esse entendimento, um pouco conhecimento sobre essas transações financeiras, como a gente já vinha falando nas aulas anteriores, para que a gente possa exercer bem a nossa cidadania e verificar qual seria o melhor para nós. Então vamos lá, vamos fazer rapidamente uma retrospectiva, vou falar um pouquinho do que a gente falou nas partes anteriores, nas aulas anteriores, na primeira parte a gente trouxe um pouco sobre taxa percentual, entender o que é taxa percentual, já na segunda parte a gente falou sobre lucro, prejuízo, introduziu o conhecimento sobre juros simples e hoje a gente vai dar continuidade a juros simples também trabalhando agora com juros compostos e ver um pouquinho qual é a diferença entre juros simples e compostos. Lembrando que essa, quando a gente trabalha com juros, com taxas percentuais, a gente também está trabalhando diretamente com capital, com juros e com tempo. Então vamos, espero que vocês gostem, aconselho a voltar às aulas anteriores caso não assistiram a primeira e a segunda parte e vamos continuar essa terceira. Então juros simples versus juros compostos, qual seria a diferença entre elas? Vamos relembrar um pouquinho o que é juros simples. Juros simples se baseia no total do valor de um empréstimo ou depósito, por exemplo, a gente viu alguns exemplos na aula anterior. E o que seria juros juros compostos? Basicamente são juros que são baseados nesse mesmo total, no valor, no capital, mais os juros que se acumulam em cada período. E aí são os conhecidos juros sobre juros. Então a gente tem que ficar ligado em que? Os juros simples, eles são calculados apenas sobre o montante principal e é mais fácil a gente determinar os juros simples. É um cálculo mais simples, digamos assim. Já os juros compostos, para determiná-los, é um pouco mais trabalhoso e a gente geralmente usa a calculadora para fazer esses cálculos, mas a gente vai ver alguns exemplos adiante. Vamos exemplificar. Primeiro com juros simples. Marta fez um empréstimo de R$16.000,00, a taxa de juros simples anual de 5%. O empréstimo será pago em 3 anos. Então qual o montante que Marta irá pagar ao final desse período? A gente viu um exemplo semelhante na aula anterior e agora a gente vai voltar com um exemplo de juros simples para depois introduzir o juros compostos e entender a diferença entre eles. Então vamos entender o problema. A quantidade de juros simples será um valor do empréstimo. Qual foi o valor que Marta pediu? R$16.000,00. Multiplicado pela taxa de juros. Aí a taxa de juros ao ano, né? De 5%. Lembrando que 5% é 0,05, ou seja, eu vou dividir 5% que vai dar o número decimal 0,05, que é esse valor que a gente vai utilizar nos cálculos. E pelo número de períodos. Então qual é o período aqui? 3 anos. O que a gente vai fazer? Vamos separar esses dados. Qual é o capital? O capital, que é o empréstimo que ela fez, é igual a R$16.000,00. A taxa, que é o I, né? Que a gente está representando pela letra I, é igual a 5%, ou seja, 5 dividido para 100, que é igual a 0,05. No período de tempo de 3 anos. Então T é igual a 3. Quando eu vou substituir naquela forma geral que a gente aprendeu na aula passada? Então eu sei que para eu determinar os juros, eu vou multiplicar o capital com a taxa percentual com o tempo. Então eu vou multiplicar R$16.000,00 vezes 0,05, vezes 3. E essa multiplicação vai dar um total de R$2.400,00. Na verdade, esses R$2.400,00 é o valor dos juros que foi acumulado num período de 3 anos. Mas para eu saber qual o montante que Marta irá pagar, porque se ela pegou R$16.000,00, depois de 3 anos, ela não vai pagar R$16.000,00. Ela vai pagar um valor a mais. Então vai ser o valor que ela pegou, mas esse juro que transcorreu a essa taxa de 5% durante 3 anos, que deu o valor de R$2.400,00. Então o montante vai ser o que? A soma do capital, que foi R$16.000,00, mais os juros R$2.400,00. Então ao final dos 3 anos, ela vai pagar R$18.400,00. E isso aqui quando a gente trabalha com juros simples. Como seria com juros compostos? Vamos dar uma olhadinha nesse mesmo exemplo, só que agora utilizando juros compostos. Então vamos pegar esse exemplo de Marta, ela fez novamente, mais uma vez, um empréstimo de R$16.000,00. Só que agora a taxa de juros anual de 5%, juros compostos. O empréstimo será pago também em 3 anos. Então qual é o montante que Marta irá pagar ao final desse período? Então no primeiro ano, vamos por ano, os juros que vai transcorrer aí nesse tempo, nesse período de um ano, vai ser o capital, que é R$16,00, vezes 0,5 a taxa. Então aí vai dar um juros de R$800,00, ou seja, no final do primeiro ano, ela vai ter um montante da dívida dela de R$16.000,00 mais R$800,00. Então vai ser um total de R$16.800,00. Já no segundo ano, a gente não vai considerar mais o valor inicial de R$16.000,00. A gente vai considerar o montante do valor do final do primeiro ano, na verdade. Então a gente vai calcular o capital, que agora é R$16.800,00, vezes 0,05. A taxa é a mesma, mas o montante aumentou, porque aí vai ser juros sobre juros, como a gente falou anteriormente. Então eu fazendo essa multiplicação, e agora R$16.800,00 vezes 0,5,00, a gente vai ter R$840,00 de juros. Então o montante agora, no final do segundo ano, vai ser esses R$16.800,00 mais R$840,00, que vai dar um total de R$17.640,00. E no terceiro ano, que é o último ano, a gente vai considerar o quê? A gente vai considerar como capital o montante do segundo ano, que agora é R$17.640,00, vezes a taxa. A taxa permanece 0,05, eu fazendo essa multiplicação, eu vou ter um juro de R$882,00. Então o montante, ao final do terceiro ano, vai ser R$17.640,00, mais os juros desse terceiro ano, que foi R$882,00. Então o montante é R$18.522,00. Ou seja, a diferença entre o montante utilizando juros simples, que foi R$18.400,00, com o montante utilizando juros compostos, que foi R$18.522,00, foi de R$122,00. Então a gente percebe essa diferença, esse aumento, quando a gente está trabalhando com juros compostos. Então vamos tentar trazer a forma geral dos juros simples e compostos, uma forma que vai facilitar esse nosso cálculo. Ainda com o exemplo anterior, a gente vai acompanhar essa tabela aqui, e aí ela vai mostrar a evolução do montante que é gerado no capital de R$16.000,00, que foi um empréstimo, a taxa de 5% ao ano sobre juros simples e juros compostos. Observe aí na coluna que tem período, a gente tem o início, após um ano, após dois anos, três anos, após ter anos, esse ter ano quer dizer após vários anos, quantos anos. Então se a gente olhar agora para a coluna de juros simples e comparando com a coluna de juros compostos, a gente vai perceber uma diferença. No início o montante é o mesmo. O valor que ela pegou foi R$16.000,00, tanto nos juros simples quanto no composto. Então no primeiro mês, como a gente multiplica o capital vezes a taxa, então a gente obtém o mesmo valor. Só que a partir do segundo mês, para os juros compostos, a gente vai considerar aquele montante anterior, diferentemente do juros simples, que a gente considera o mesmo valor inicial de R$16.000,00. Por isso que há esse aumento quando a gente está trabalhando com juros compostos. E aí, quando a gente está trabalhando com vários anos, a gente pode utilizar essa forma geral para juros simples e para juros compostos. Porque no juros simples, a gente vai pegar o capital e vai multiplicar 1 mais a taxa e vai multiplicar 1 mais a taxa elevado a T. Lembrando que T é o tempo, C é a capital e I é a taxa. Então a gente pode observar que o montante que é aplicado a juros compostos, ele cresce mais rápido, vamos dizer assim, que o montante aplicado a juros simples. E aí a gente, a partir dessa forma geral, a gente pode determinar o montante que é calculado quando a gente está trabalhando com juros simples e o montante que é calculado quando a gente está trabalhando com juros compostos. Então vamos utilizar essa forma geral para ver como vai facilitar nos nossos cálculos. Vamos pegar novamente o exemplo de Marta e a gente agora vai utilizar a forma geral tanto para juros simples quanto para juros compostos. O capital que Marta pegou emprestado foi de 16 mil, a taxa 5%, 5 dividido para 100 é igual a 0,05 e o tempo que foram 3 anos. Então se a gente utilizar a juros simples, a forma geral dos juros simples, que é a montante, para determinar o montante a gente vai calcular o capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Então quando a gente vai substituir esses valores com os dados que a gente tem, a gente vai ter 16 mil vezes 1 mais 0,05 vezes 3. Fazendo esse cálculo, a gente vai ter 16 mil vezes 1 mais 0,015, ou seja, 16 mil vezes 1,15. Fazendo esse cálculo, essa multiplicação, a gente chega ao resultado de 18.400. Quando é a juros compostos, a gente vai pegar a forma geral dos juros compostos. Os dados são os mesmos, 16 mil capital, a taxa 0,05 e o tempo 3. Então o que a gente vai fazer? A forma geral dos juros compostos é a capital vezes 1 mais i elevado ao t, ao tempo. Então aqui a gente vai substituir os valores, vai fazer essa conta, e aqui a gente pode utilizar a calculadora para nos auxiliar nessa conta, porque aí a gente já está trabalhando também com potência. E a gente vai chegar a um montante de 18.522. Ou seja, a gente tem que ficar ligado no seguinte, quanto maior o período, o tempo, maior será a diferença entre os montantes a juros compostos e a juros simples. Quando a gente faz um investimento a juros simples ou a juros compostos, ou quando a gente pede emprestado um valor a juros simples ou compostos, existe quanto maior for o tempo de investimento ou do empréstimo, a gente vai ter um montante maior. E a diferença é maior também entre o montante de juros simples com juros compostos. Então vamos fazer algumas atividades para a gente fixar melhor o que a gente está trabalhando agora. Pedro fez uma aplicação com capital de R$ 1.500, que rende juros compostos de 1,2% ao mês. Então qual será o montante dessa aplicação de Pedro após seis meses, se não houver nenhuma outra movimentação na conta durante esse período? Vamos separar os dados? Então os dados, a gente tem o capital, a taxa e o tempo. A gente já sabe que há juros compostos. Então a gente vai utilizar a forma de juros compostos, a forma geral. Então é só a gente substituir o capital R$ 1.500, a taxa é igual a 1,2%. Que se a gente dividir 1,2%, a gente tiver essa forma de porcentagem, a gente vai ter o valor de 0,012. E isso é levado ao tempo, ao tempo que aí no caso é 6. Então a gente fazendo esse cálculo, a gente vai ter 1.500 vezes 1,012 elevado a 6. Então a gente utiliza, vamos utilizar a calculadora para fazer esse cálculo. Então 1.500 vezes 1,157625. Ou seja, a gente vai ter um valor aproximado de R$ 1.611,29. Esse vai ser o montante de aplicação que Pedro fez após 6 meses, no valor de R$ 1.611,29. E agora a gente vai trazer um outro exemplo, né? O capital, ele foi aplicado a juros compostos com taxa de 20% ao mês. Então esse AM, ele está abreviado, significa ao mês, durante 3 meses. Se ao final desse período o montante produzido foi de R$ 864,00, qual o valor aplicado? Então aqui ele dá alguns dados, diferente do que a gente viu no passado, mas a gente pode utilizar também a mesma forma geral para determinar o montante a esses juros compostos. Na verdade, ele não dá o capital. Ele deu a taxa, que é 20%, 20 dividido para 100, igual ao número decimal 0,2. O tempo, que foram 3 meses, então T igual a 3. E o montante final, o montante produzido ao final, que gerou nesse valor de R$ 864,00. Então qual seria o capital? Então a gente substitui na forma geral o montante. A gente tem a taxa, 0,2 e o tempo, então a gente vai levar 3. E a gente quer descobrir o capital. Quando a gente faz essa operação, quando a gente calcula, a gente chega que R$ 864,00 é igual ao capital vezes R$ 1,728. Então a gente, isolando o capital, a gente quer saber quanto é que vale C. A gente vai ter que C igual a R$ 864,00 dividido por 1,728. Quando a gente faz essa divisão, a gente chega que o capital é igual a R$ 500,00. Ou seja, utilizando novamente a calculadora para nos auxiliar nessa operação, a gente observa que o capital que foi aplicado foi equivalente a R$ 500,00. E aqui, para terminar essa aula, eu trago uma charge, onde ele mostra que, ele diz assim, garçom, me traz a conta do cafezinho. E aí o garçom diz, são R$ 4,00, senhor. E aí ele pergunta, posso pagar com cartão de crédito em seis vezes sem juros? Então, quem nunca, não é? Eu espero que vocês tenham gostado, né? E aproveitem, vejam, revejam as aulas, estudem, façam as atividades. E qualquer coisa, estamos aqui. Muito obrigada e até a próxima. Música Música